Música Antes de a gente dizer o que é Tereza Costa Rio para a Olinda, para mim, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o que é que Tereza Costa Rio é para o mundo. Tereza é muito vida. Tereza é uma pessoa extremamente contemporânea, é aquela pessoa que, como a Olinda, consegue os anos passarem, mas não deixar de ser atual. Ela tem muito essa semelhança com a Olinda. A Olinda viveu todas as etapas, sempre estando conectada com o mundo. E ela é exatamente isso, é uma figura extremamente contemporânea e que, com 80 anos de idade, é capaz de estar extremamente atualizada. Então, ela, para a Olinda, ela significa a parte dessa cidade, ou uma belíssima tradução dessa cidade. É, Olinda é uma cidade que é emblemática para o país, né? E nos anos 60, 70, toda a intelectualidade pernambucana e muito do Brasil vivia por aqui. Depois, todos se evadiram, né? E é importante que Tereza, uma das figuras mais significativas, que ficou em Olinda, segurando essa coisa de Olinda enquanto emblema nacional, né? Ela é um ícone da cidade, porque quase todos os outros saíram e ela ficou. Eu penso que Tereza, antes de tudo, ela é uma grande mulher, uma mulher linda. Linda não só porque é uma mulher bonita, mas se nós olharmos a trajetória de vida de Tereza, haveremos de verificar que é marcada por escolhas muito corajosas, no plano pessoal, no plano profissional. E como artista, penso que Tereza atingiu a sua maturidade, do ponto de vista do seu traço, do uso da cor, dos motivos da sua pintura, tanto quando ela tende um pouco, quase, à abstração, como quando faz um discurso claro nas suas telas. A importância dela como mulher, não só como uma figura muito bonita de mulher, mas ela traz dentro dela as raízes e os sintomas de uma região tão rica culturalmente como a nossa. Ela é muito inspirada, ela tem muito talento, ela pensa bonito, haja vista o lugar onde ela mora. Depois ela teve uma vida, um pedaço da vida dela, muito ligada às lutas do Brasil. Falar de Tereza Costa Rego é fácil, mas ao mesmo tempo muito difícil, pela quantidade de virtudes que Tereza tem. Tereza, ela representa amor, ela representa solidariedade, competência, dedicação, compromisso. Tem uma história de vida invejável, é um artista plástico das melhores do Brasil. É uma pessoa que tem uma importância tanto política como também cultural para a cidade de Olinda, para Pernambuco e para o Brasil, muito grande. Nos 80 anos dela, a coisa que nós mais desejamos é que ela tenha mais 80 anos, que é para dedicar essa coisa maravilhosa, esse ser humano maravilhoso que é Tereza a todos os pernambucanos, a todos os brasileiros. A sua contribuição para a cultura e para a história de solidariedade com o nosso povo é algo de muito relevante para o orgulho de todos nós. Se a gente tivesse que traduzir Olinda como mulher, a gente...